E agora vamos para o momento que todos esperavam, que é para falar de Fórmula E, que tem bastante assunto, categoria que foi até mais movimentado do que eu esperava. E para falar, vamos começar já falando sobre o grande assunto do fim de semana que foi a estratégia ou abordagem, não sei qual a tecnologia correta, que o Lucas de Graça e a Audi adotaram na corrida 2. Mas, meio que para introduzir o assunto, eu fiz o relato das corridas, então já vou explicar meio que o que aconteceu. Na corrida 2 teve o safety car, e aí com a entrada do safety car, óbvio, todo mundo ficava lento na pista, mas o safety car estava lento demais. Então o que aconteceu? O de Graça ele vai para os boxes, por quê? Porque passando pelos boxes, mesmo com o limitador de velocidade ligado, ele conseguiu ser mais rápido que o pelotão que estava atrás do safety car. Então o que acontece? O de Graça volta para a pista na liderança da corrida, sob investigação, e aí depois de um monte de incertezas sobre o que de fato tinha acontecido, qual seria a punição, o de Graça acaba sendo desclassificado. O motivo? Porque quando ele passou pelo pit lane, ele não parou por completo e ele precisava parar. O regulamento determina que ele precisava parar se ele tivesse passado pelo pit lane. Então ele não parou, não seguiu o regulamento, foi desclassificado. Então eu vou começar com o Gabo dessa vez, e eu quero atuar a análise honesta sobre esse momento meio traparões do Lucas de Graça em Londres nesse domingo. Eu acho importante também que além do de Graça, a gente tem que culpar a Audi, porque foi a Audi que pensou em tudo isso, nessa maracutaia. E é simplesmente bizarro porque no regulamento, o regulamento meio que dava essa brecha, apesar de ser um negócio que a gente olha e fala, nossa, que negócio tosco, é porque o regulamento dava essa brecha, né? De, pô, o safety car, ele fica numa velocidade mais lenta que a velocidade dos boxes, né? O limite dos boxes. E aí o de Graça, o erro dele foi ele não ter parado no pit box, né? Porque ele só meio que tentou dar um migué ali. Depois ele até disse que, ah, não, eu estava a zero quilômetro por hora, mas as rodas deslizaram, coisa assim. Mas, enfim, foi uma tentativa de maracutaia da Audi. Sinceramente, eu não sei a necessidade de fazer isso, porque, enfim, a Fórmula E, ela está muito aberta. Tipo assim, o de Graça, por exemplo, ainda tem chance de título. Tipo, do Lotterer, do Roland para cima, todo mundo tem chance de título ainda, pensando nessa rodada final. Então, não tinha nenhuma necessidade de fazer isso. Poderia recuperar terreno na pista mesmo. Mas, não, eles quiseram optar pelo caminho mais fácil, né? Tentar explorar uma brecha. E não só acabou ruim, como, tipo, a própria Audi não informou o Lucas que ele tinha sido punido. Eu não sei por quê, né? Porque ele tinha recebido um drive-thru por causa disso. E aí, como ele não cumpriu esse drive-thru, ele acabou recebendo uma bandeira preta, né? Algo que é difícil a gente ver no esporte motor. Um cara ser desclassificado em pista. E o de Graça foi duas vezes nos últimos dois anos, né? Porque ele tem também o famoso episódio da Corrida do Milhão da Stock Car, onde ele ultrapassa o cara da mesma equipe dele, o Ricardo Maurício, ultrapassa usando a faixa, cortando o caminho pela faixa de entrada dos boxes. Não cumpre também a punição e acaba desclassificado. É uma decadência absurda da Audi, enfim, indo de Graça. Não sei como que topam fazer uma coisa dessas. Não sei, tipo, que necessidade tinha de fazer isso. Estragou o fim de semana inteiro. Enfim, é algo... Eu espero que a Fórmula E, inclusive, agora... Eu acho até que a Fórmula E ajude bem em toda situação. Acho que a punição de um drive-thru foi justa. Depois dessa classificação, acho que tudo veio na hora que tinha que vir. Acho que não atrapalhou muita coisa. Acho que nisso dá pra elogiar a Fórmula E. Espero que agora eles revisem esse regulamento pra poder, sei lá, pelo menos também limitar, quem sabe, a velocidade dos boxes dentro do período de safety car. Porque, enfim, é um tipo de brecha que é meio boba de ser aproveitada. Mas é que bom que pelo menos eles não executaram tudo da forma perfeita, né? Porque eu acho que seria... Ia pegar um pouco mal o cara vencer a prova dessa forma. Eu acho que a Fórmula E, inclusive, é um tipo de brecha que 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 é um tipo de brecha. E aí